A odontologia é a minha paixão, é a minha área, é onde eu me realizo, me sinto muito feliz com a profissão que eu escolhi. É muito gratificante a gente poder cuidar da saúde das pessoas, cuidar do sorriso, é uma coisa assim muito, muito especial. Quando a gente recebe a confiança que a pessoa deposita na gente para devolver o bem maior dela, que é o sorriso. Me chamo Jane de Quadros, especialista em ortodontia. O sorriso é o nosso cartão de visitas. A gente precisa sorrir para conviver, para interagir na vida, no trabalho. As pessoas querem namorar, querem se divertir, querem se expressar. Para a gente encarar uma jornada de oito horas diárias, a gente precisa ter pique e o calçado tem que ser confortável no pé. E os calçados, muitas vezes, acabam machucando, acabam cansando o pé. Chega o final do dia, a gente está com o pé bastante dolorido, bastante cansado. E com o stick, não. Porque ele tem um leve saltinho. E isso traz bastante conforto no caminhar e tu consegue chegar inteira no fim do dia. Ah, eu me apaixonei pelo sapato. E o bom dele é que mesmo em pisos molhados, ele evita que a gente escorregue, que a gente possa cair e se machucar. E eu me sinto muito segura com ele. O stick, além de ser confortável e ser bonito, ele traz bastante segurança para a gente, porque ele não escorrega sob hipótese alguma, né? Tu pode pisar em qualquer tipo de piso, estando molhado ou não, não existe um risco de escorregar. Eu gosto bastante de moda e, na minha opinião, o Social Woman, ele é um calçado que transita super bem, tanto do ambiente de trabalho como do ambiente do dia a dia. Tu pode ir para uma reunião, pode ir para um jantar, vai para o mercado. Ele te acompanha muito bem em todas as suas atividades diárias. Gostei bastante, eu achei que ele é fantástico. Para mim, o stick Social Woman é o calçado que veio para suprir as nossas necessidades em termos de calçado seguro, bonito e confortável. Legenda Adriana Zanotto